Música só depende de nós Um, dois, três, quatro Meu coração está partido Ao meu redor Tudo lembra você E na memória Todos os momentos Que vivemos Só eu e você Até nos sonhos Eu te vejo Posso você Me dizendo Que eu sou teu amor Agora só depende De nós superar Essa dor Te magoei Você me magoou Quero outra chance pra nós Não me trate assim Transformar o veneno em remédio É ter você pra mim Agora só depende de nós Superar essa dor Te magoei Você me magoou Quero outra chance pra nós Procure entender O único medo O único medo que tenho É ficar Sem você Sem você Sem você Superar essa dor Superar essa dor Superar essa dor Te magoei Quero outra chance pra nós Quero outra chance pra nós Procure entender O único medo O único medo que tenho É ficar Sem você O único medo que tenho É ficar Sem você